Olá pessoal, no repertório do Forró das Antigas não pode faltar essa música Então vou compartilhar aqui com vocês, espero que vocês gostem, tá bom? Deixa eu só soltar aqui Eita! Vem comigo Cariças e declarações de amor De testemunha o nosso coventor Minha cama está tão fria sem você Vem ver, meu corpo já não sabe o que é prazer E vontade de ter você Nossa foto sobre a mesa Eu não resisti Vou sair te ver agora Vou voltar a viver Noite sem você Minha vida é vazinha, sem graça Como um dia sem sol Vou sair te ver agora Vou voltar a viver Noite sem você Amor, eu não te esqueço, sou segundo Em casa, no trabalho, no meu mundo Giro em torno Noite sem você Eu estou apaixonado Fico pedindo É lindo demais Fico pedindo Fico pedindo E foi!